Fala meu povo, tudo bem com vocês? Tô chegando aqui na Vila do Conde, local onde a gente joga vôlei. Falar de um assunto importante hoje, que é em relação à questão da saúde aqui em Portugal. Muitas pessoas falam que eu só falo as coisas boas de Portugal, ou pito Portugal como sendo um lugar perfeito. Muitas vezes eu falo das questões que tem mais problemas aqui em Portugal, mas as pessoas não olham todos os vídeos do canal, então fica complicado. Eu quero falar pra vocês a respeito de uma questão que é importante o pessoal que está vindo pra cá saber que essa circunstância acontece aqui em Portugal. Eu vi uma notícia agora essa semana, saiu uma reportagem na SIC que fala que as juntas de avaliações médicas estão levando até três anos pra fazer a avaliação do pessoal que está entrando com o processo com pedido de invalidez, invalidez permanente ou temporária. As juntas médicas de avaliação de grau de incapacidade estão com um atraso superior a dois anos. Milhares de pessoas desesperam porque sem o atestado ficam sem apoios sociais e benefícios nos impostos. Então, isso está gerando um grande problema aqui em Portugal. Não há em todas as freguesias e em todas as regiões que é assim, mas em alguns lugares pode levar até três anos pra pessoa conseguir passar por uma junta de avaliação médica. O problema é que as juntas médicas foram suspensas durante a pandemia e nunca mais recuperaram os atrasos. A função da segurança social é apoiar pessoas, não é causar-lhes problemas. Isso começou a acontecer a partir da pandemia, onde foram destituídas essas juntas de avaliação e agora, com o aumento, o retorno e o aumento do fluxo de trabalho, na verdade, as juntas que existem não estão dando conta aqui em Portugal. Isso é um problema muito sério pra quem está precisando de um benefício, de um auxílio em relação à questão de segurança social aqui em Portugal. Então, esse alerta é porque a pessoa que vier pra cá e vier trabalhar e talvez tiver algum tipo de imprevisto em relação à questão da saúde, pode passar muito tempo sem ter renda. Então, é mais um aspecto importante pra você pensar a questão do planejamento. Como é que se protege disso? Primeiro, você tem que ter uma reserva pra poder viver aqui em Portugal. Eu sei que muitos dizem que é difícil de conseguir constituir uma reserva, que isso não é uma coisa tão simples assim, mas é uma questão de segurança financeira. Se você vem pra Portugal e consegue trazer ou juntar uma reserva financeira, você vai estar muito mais tranquilo se esse tipo de situação, de circunstância, acontecer aqui em Portugal. Você vai ficar muito vulnerável em relação à questão do trabalho. Imagina se acontece alguma coisa com você, você fica incapacitado permanentemente ou temporariamente e talvez não consiga ter acesso a esse tipo de auxílio, a esse tipo de serviço social. E outra questão importante também é a questão do seguro. Você tem uma reserva importante, mas talvez ter um seguro também seja importante. Um seguro que cubra talvez a sua invalidez permanente ou temporária. Os seguros em Portugal não são tão caros assim. Então são fatores assim, uma soma de fatores que você pode se preservar ou pode se proteger em relação a esse tipo de problemas que você pode passar aqui em Portugal. Isso não é só em Portugal, né, pessoal? Isso em qualquer lugar você pode ter uma circunstância que você não consiga mais exercer a sua profissão, não consiga mais exercer o negócio que traz renda pra você viver e a sua família. São aspectos muito importantes. e eu sempre digo que a gente tem que se preocupar muito com os fatores que nós conseguimos gerenciar. Aquilo que nós não temos gerência, não adianta a gente ficar se preocupando que Portugal está com problemas nas juntas médicas, que se eu tiver algum problema de saúde talvez eu fique sem dinheiro. O que eu posso fazer pra me precaver se esse tipo de situação acontecer ou qualquer outro tipo de situação? Então essa questão de conseguir ser proativo e conseguir fazer um planejamento em que você não corra esse tipo de risco talvez seja muito importante aqui em Portugal. Esperar o pessoal foi levar a Julia na hora de dança eu venho aqui e jogo o vôlei das sete até as oito e meia depois eu passo ali pra pegar a Julia pra ir pra casa. Certo pessoal? Então pra quem diz que eu só falo bem de Portugal hoje foi um vídeo pra trazer um aspecto que é importante vocês saberem. Eu não vou fazer vídeos pra falar bem ou mal de Portugal. Eu quero trazer pra vocês vídeos que façam sentido e que possam ajudar vocês no planejamento de vocês até para vocês decidirem se Portugal é um bom local pra vocês morarem ou não. Certo pessoal? Vou deixar aqui do lado a opção de dois outros vídeos muito legais muito importantes aqui de Portugal. e aí Tchau, tchau.